Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Nesse vídeo de hoje eu vou dar uma dica para quem está querendo imprimir algumas fotos na folha de PDF, mas não quer desperdiçar a folha, ou seja, colocando somente uma foto em cada folha de PDF. Eu vou te ensinar como que você faz para posicionar mais de uma foto em uma folha PDF. Dá para você colocar três, quatro fotos em uma única folha em PDF, tá bom? Antes de eu começar a explicar tudo isso para você, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal e se esse vídeo for realmente útil para você e você tiver condições financeiras, dê um valeu demais e se você quiser também você pode se tornar membro aqui do canal. Bom pessoal, o aplicativo que a gente vai utilizar para fazer isso é o Word, tá? Então você vai ter que baixar o Word aqui na Google Play Store, tá? No meu caso aqui eu já tenho baixado, né? Mas eu vou digitar aqui o Word, né? Ó, ali é o Word, tá? Esse aplicativo aqui que você vai baixar, tá bom? Microsoft Word Edit, né? Documentos. Aqui ó, ele é da Microsoft, tá? Você vai baixar esse aplicativo aqui, depois que você baixar e entrar lá tudo certinho, ele vai estar aqui para você dessa forma aqui. Aqui vai aparecer alguns documentos teus, né? Caso você já tenha alguma conta na Microsoft, você vai clicar aqui nesse mais que aparece no canto superior direito, ó, e aqui tem essa opção aqui, ó, documento em branco. Você vai clicar nesse documento aqui, ó, e aqui embaixo no rodapé você vai ver do lado direito essa setinha pra cima. Você clica aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é arrumar o layout, porque se você colocar nesse formato que está aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, aqui ó, vou clicar nessa opção aqui, ó, página inicial, tá? Então eu vou clicar aqui em inserir, aí aqui vai aparecer, ó, página em branco, digitalizar documento, tabela, imagem, formato e tal. O que a gente quer inserir aqui? Imagens, né? Então eu vou clicar aqui em fotos e vou inserir, é, quatro imagens, né? Vou pegar essas quatro aqui de baixo, ó, uma, duas, três, quatro, beleza. Vou clicar aqui na setinha que está aparecendo embaixo, ó, e aqui ele aparece essas opções aqui, ó, filtro, cortar, então no caso você quiser cortar aqui alguma parte, né? Você pode estar cortando. E se você clicar aqui no mais, é, ele vai aparecer aqui, ó, reordenar, né? Então você pode reordenar qual que você quer primeiro ou você quer por último, né? Então se eu clicar aqui, ó, dá um clique em cima, ó, eu posso arrastar aqui, ó, ele vai mudar a posição, tá vendo? Vou clicar aqui em concluir, porque isso aqui não importa muito que dá pra gente mudar depois. Então aqui em concluído, é, se você notar como isso aqui é um print de tela, ele ficou, é, um em cima do outro, ó, se eu arrastar esse aqui pro lado, ó, o de baixo vai aparecer e se eu puxar esse aqui pra baixo um pouquinho, ó, ele me mostra o outro que tá lá embaixo, tá? Então eu preciso organizar isso aqui. Só que note que se eu tentar arrastar aqui pra cima bem na pontinha, ele não vai, por quê? Porque o layout da folha está errado, ele tá deixando muito em branco e não encosta na lateral aqui, ó. Se eu pegar essa imagem e tentar colocar ela aqui na lateral, ó, desse lado aqui ela vai, só que pra cima ela não vai. Então pra isso, eu tenho que clicar aqui nessa setinha aqui no rodapé de novo, aqui tá embaixo do microfone e clicar aqui onde tá escrito imagem, eu clico aqui em cima e vem na opção de layout. Aqui em layout, ó, eu vou escolher a margem, tá? Ó, margens, tá? Então aqui a margem mais fina que eu tenho é essa daqui, ó, estreita, é a segunda. Então agora eu consigo encostar a minha imagem até lá em cima, ó, tá? Eu consigo mudar ela aqui, ó, pra ela ficar bem próxima aqui da borda da folha, né? Só que ainda assim, essa imagem está muito grande. Então o que que eu preciso fazer? Antes de eu vir aqui, ó, e girar essa imagem, pra você girar qualquer imagem, aqui nessa setinha que tem aqui redonda, ó, você clica nela, manter o seu dedo e você pode girar essa foto, olha só. Se você segurar ela aqui em cima, você consegue girar a foto, né, ó. Você clica ali, ó, e você pode girar a imagem, tá bom? Só que primeiro, o que que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir o tamanho dessa foto. Então eu clico aqui em cima, aqui nesse primeiro quadradinho aqui embaixo, aqui, ó, no rodapé do lado esquerdo, no primeiro, é... eu tenho essa opção aqui, ó, que me aparece ali pra mim poder cortar a imagem. Só que eu não quero cortar, eu vou clicar nessa setinha aqui embaixo do microfone e aqui eu vou vir em tamanho, ó, aqui está em tamanho, note que o tamanho dessa opção aqui está em 24, né? Então é a parte maior, é 24. Então eu vou clicar aqui e vou mudar para... é... vou apagar tudo isso aqui e vou colocar 20. Vamos ver se vai ficar num tamanho legal. Diminuir pra 20, né? E olha só, já ficou num tamanho legal. Então eu volto tudo aqui, ó, eu voltando tudo aqui, agora eu posso dar um clique aqui, vou dar um clique fora da imagem e vai pra outra, né? Então eu volto pra aquela lá novamente, mudo aqui ela pra baixo um pouquinho e agora eu vou girar ela pra ver como que ela vai ficar aqui na minha folha, ó. Girei ela aqui, coloquei ela retinho, agora eu vou arrastar ela lá pra cima, bem no cantinho, olha só. Arrastei ela aqui, pronto. Agora eu vou para uma segunda imagem, vou clicar nessa aqui de baixo, vou mudar o tamanho dela, que ó, vou vir aqui em tamanho e vou colocar pra 20. Vamos mudar ela aqui pra 20. Mudei pra 20? Beleza, agora eu volto, volto aqui pro início e vou reorganizar ela, né? Vou colocar ela aqui do ladinho dessa outra aqui, ó. Ó, reorganizei ela, agora eu vou clicar nessa aqui de baixo e também vou reorganizar ela, tá? Vou trazer ela aqui pro ladinho aqui, ó. Ó, vamos voltar aqui, peraí, mudar a posição dela, né? Aqui vamos girar ela, ó, girando, pronto. Aqui, pessoal, eu devo ter feito alguma coisa errada, então eu vou clicar aqui nessa setinha aqui pra voltar pra poder mudar, né? Então vamos mexer nessa aqui primeiro, ó. Ó, essa aqui eu tô conseguindo movimentar. Muito provável que quando você não consegue movimentar é porque ela tá embaixo de outra, aí você não consegue movimentar ela, aí você tem que arrastar a outra, agora eu consigo movimentar ela, ó, vou girar ela aqui, ó, e lá embaixo ainda ficou outra imagem. Então, para que eu possa conseguir colocar ela aqui, eu teria que diminuir ainda mais essas três que estão aqui, ó. Então eu vou clicar nessa aqui e vou diminuir o tamanho dela, ó, vou clicar aqui em tamanho. Na primeira opção eu vou marcar 20, né? Caso não caiba a quantidade que você queira, você vai ter que diminuir ainda mais, né? No caso aqui eu teria que diminuir ainda mais pra poder ajustar o tamanho para que caiba as quatro imagens aqui dentro. Então eu tenho que clicar aqui nessa primeira, vou clicar aqui na setinha e vou clicar aqui em tamanho. Aqui já está no 20, né? Então se eu diminuir um pouquinho mais, é... só vai diminuir as bordas das laterais aqui, da lateral esquerda e da lateral direita. Então eu preciso diminuir aqui esse tamanho aqui de baixo, ó, que é o da largura. Então eu vou colocar aqui pra 6, pra ver o tamanho que vai ficar. Olha só, aqui já ajustou o tamanho, então eu já consigo aqui diminuir, né? Então eu vou clicar nessa outra aqui também, vou clicar em tamanho e aonde está marcado 9, eu vou marcar 6 e vou salvar. Então aqui ó, eu já consegui diminuir o tamanho, né? Bastante. Então aqui voltando, eu vou clicar nessa outra imagem aqui, vou clicar aqui na setinha embaixo do microfone, vou vir em tamanho e vou marcar 6 também, tá? Se você ver aqui o 6 ficou muito pequeno, muda pra 7, né? Caso você queira que fique um pouco maior. Então aqui ó, eu já mudei aqui o tamanho e agora eu consigo ver aquela lá de baixo, ó, tá vendo? Então eu clico aqui na setinha, eu clico nela primeiro, clico aqui em tamanho, aqui eu vou mudar pra 20, né? Vou apagar aqui, pode apagar até o CM também, tá? Aqui é o centímetro, vou colocar aqui 20 e aqui embaixo eu vou colocar 9, é 6, né? Então aqui ó, eu coloco 6 e salvo e ali já ficou o tamanho pequeno, né? Olha só, ó, aqui embaixo, essa daqui é a de baixo, né? Ó, vou clicar aqui, vou girar ela, ó, girei e ajustei ela aqui, ó, tá? Então agora você consegue ver que eu consegui encaixar os 4 prints de tela, eu consegui encaixar aqui normalmente. Então resumindo aqui pra vocês, você vai selecionar essas 4 fotos, né? E toda foto que tiver aqui na tela, quando você selecionar as 4 fotos, ela vai ficar uma em cima da outra, né? Por isso que tem a ordemzinha lá que é pra você ordenar, que vai ser a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então você clica em cima dessa imagem, quando você clicar em cima dessa imagem, a primeira coisa que você precisa fazer é clicar aqui nessa setinha aí embaixo, clicar aqui onde que tá escrito imagem aqui, ó, nessa parte cinza aqui, pode ser que esteja outro nome, vai tá, por exemplo, se tiver aqui em inserir, né? Você clica aqui e clica em layout. Aqui você vai clicar em margem e vai selecionar a margem estreita pra que você possa aumentar a dimensão onde você vai colocar as fotos. Depois disso tudo, em cada imagem que você clicar, você vai na setinha lá que é redonda pra você girar essa imagem e depois você pode clicar aqui na sua setinha embaixo do microfone no rodapé e você vem aqui na opção do tamanho e aqui você pode mudar o tamanho dessas fotos pra você poder encaixar. Você vê aqui que quando você muda o tamanho da imagem, ela não perde a qualidade, ela permanece a mesma, então você só muda o tamanho dela, só que a qualidade é a mesma. Dessa forma você consegue encaixar todas as suas fotos em uma foto em PDF, porque tem gente que vai imprimir a foto, ela coloca uma foto numa folha e uma em outra e outra e outra, entendeu? Então depois que você mudou isso aqui, o que que você pode fazer? Você pode compartilhar, ó, se você clicar aqui nos três pontinhos, você pode salvar aqui, né? Você pode salvar como documento, salvar como PDF, aqui você pode clicar em compartilhar, ó, que ele vai carregar aqui pra você, aqui ele apareceu pra enviar como um e-mail, né? Aqui tem a opção aqui ó, salvar como, você seleciona aqui esse dispositivo, salva aqui em downloads e aqui ele tá salvando como doc, né? Eu quero salvar ele como PDF, então aqui ó, agora apareceu aqui ó, compartilhar como PDF, né? Aí você escolhe o aplicativo, né? Que você quer compartilhar, vou compartilhar aqui no WhatsApp, vou selecionar esse WhatsApp aqui, vou selecionar esse contato meu aqui ó, que é eu mesmo, né? E vou compartilhar essa folha, olha só, foi compartilhado como PDF, ó, se eu clicar aqui, vou clicar aqui em abrir, abrir como visualizador PDF e olha só, tá aqui ó, na folha tudo certinho os prints, né? Agora eu consigo dar um zoom aqui ó e ver que a qualidade ainda ficou boa, né? Porque eu não mexi na qualidade da imagem, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, né? Então dessa forma aqui você consegue jogar pra imprimir e ficar tudo direitinho, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima!